Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Iniciou nesta terça-feira, 16 de agosto, a campanha eleitoral municipal de 2016. Os candidatos a prefeito de Campo Bom falaram sobre a largada da campanha na cidade. Então nas redes sociais, durante a pré-campanha e agora com a liberação oficial, nós temos dialogado, colocado nossas propostas, nosso histórico de lutas, como ex-deputado federal. Como vereador da cidade de Campo Bom, como dirigente sindical, um trabalhador dentro do calçado, um advogado. E temos dialogado muito. E agora com o início da campanha, hoje segundo dia, estamos no início, nos primeiros dias, a gente tem feito organização e dialogado com lideranças da cidade. E procurado principalmente fazer com que essa campanha seja levada para o eleitor, para o eleitor ver o conteúdo da campanha. Nós temos dialogado com lideranças, visitado lideranças, casas, reunido também o nosso conjunto partidário, nosso conjunto de candidatos à vereança. E feito o diálogo com a imprensa também. Olha, o início da campanha é mais colocando em dia a documentação, para que a gente consiga colocar na rua a campanha do Partido Verde. Nós vamos defender a sustentabilidade. Eu acredito que o povo campobonense já está ciente de que é necessário mudar, evoluir para esse campo das ideias sustentáveis na cidade. Assim que toda a documentação estiver em dia, nós já vamos mandar os materiais para gráfica e em seguida a gente vai fazer alguns movimentos. Por enquanto a gente está fazendo aquele movimento que a maioria está fazendo, que é via internet, redes sociais. A internet já tem um pouco da cultura da sustentabilidade, né? É uma forma alternativa de fazer campanha e que a gente tem uma expectativa muito grande de envolver as pessoas e criar uma dinâmica. No início sempre a gente tem aquela correria, né? Até conseguir aglutinar o pessoal, encaminhar a documentação. Então no começo sempre é um pouquinho complicado, né? Mas acho que a partir agora desse final de semana a campanha realmente vai para a rua com tudo em Campo Bom. A nossa ideia é levar a mensagem diretamente, olho no olho, de cada eleitor de Campo Bom, né? Nós queremos chegar lá e dizer para ele o que nós queremos fazer, por que nós queremos ser prefeito e como a nossa cidade pode avançar muito mais com o nosso projeto de governo. Como nós somos partidos de oposição, a gente até em questão de estrutura financeira, a gente tem muitos limites, né? Então onde nós não temos limite é simplesmente na nossa fala e na sola do nosso sapato. Esse a gente tem bastante para gastar e é isso que a gente vai fazer. O candidato Francisco dos Santos, do PMDB, também deu início a sua campanha na terça-feira, quando realizou uma reunião com os candidatos da coligação. As visitas agendadas nos bairros da cidade começaram em breve. Lembrando que as votações municipais ocorrem no dia 2 de outubro. Oi, olha só o Theo, lindo, maravilhoso. Dá um oi para a Tia Cláudia lá. Oi, que amor. Ele toca, é músico, né, Theo? Tu toca, toca um pouquinho para nós ver. Toca o violão. Toca o violãozinho. Ei, maravilha, Theo. Estamos aqui na casa do Theo com a mãe e a Wanda. Vinhamos conhecer o meu irmão Sanjinho. Olha a carinha que lindo. Está tocando. Vim conhecer o Theo, né? E que maravilha, canta, Theozinho. E Wanda, conheci a história do Theo através da Cláudia, né? Ela que mora em Bumenau. Fez a vaquinha do Theo e a gente está divulgando aí. E também pode adicionar você, né? Isso, pode. A gente no Facebook é Wanda... Wanda Camargo. Isso. E ter maiores informações. O Theo tem leucemia. Isso, leucemia agora... Faz tratamento no Hospital Santo Antônio. Ali de Porto Alegre. E agora em agosto vai fazer um ano que a gente está tratando e estamos aí na batalha com o Theo. Vai dar tudo certo, né, filho? Com certeza. O nosso cantor, músico. Que coisa mais linda. A gente quer agradecer as pessoas que estão contribuindo, venha contribuir, venha ajudar aqui no nosso Theozinho. Toda a família, tudo vai dar certo. Eu e a Michelle estamos aqui para conhecer essa fofura. Coisa mais linda. Carinha séria, do jeitinho que ele gosta. Seu serrinha também, né, Theo? Quer papai, Theo? Não. Não? Dá tchau lá para a tia Cláudia, para os amigos, pessoal aí. Gente, nós da Rádio 91FM, da RCT, canal 23, estamos nessa campanha pelo Theo. Participe e contribua para valer aí na vaquinha do Theo, onde a gente está divulgando nas redes sociais. O nosso muito obrigado. E Theozinho, toca mais para nós. Ei, que coisa mais linda. Toca um beijo lá para o pessoal. Beijo. Beijinho assim, ó. Awww. Já na entrada, a bandeira LGBT avisa que aqui se respeita a diversidade. A empresa tem 180 funcionários e todos trabalham lado a lado. Ou seja, o chefe pode sentar ao lado de um recém-contratado, que por sua vez, tem liberdade para agendar uma reunião com a presidenta. As salas de reunião têm vidros transparentes, o que fala muito sobre a política implantada aqui. E qualquer funcionário pode propor uma reunião-almoço sobre um tema a ser debatido com os colegas. Uma colega nossa chamou o pessoal da escola, do filho dela, para vir nos contar um pouco sobre como funciona essa escola e educação inclusiva. E aí mandou convite para todo o escritório de Porto Alegre, várias pessoas se inscreveram. E aí a gente pede almoço e faz na cozinha na hora do almoço e discute o assunto. As pessoas gostam muito porque elas se sentem muito felizes de poder propor alguma coisa e as outras pessoas se engajarem. Essa é uma das melhores empresas para se trabalhar no país e quem diz isso é uma consultoria que faz essa mesma pesquisa em 53 países. Num ranking com 150 empresas, o Rio Grande do Sul teve cinco indicados. Outra empresa do topo da lista é o SESC, Serviço Social do Comércio. Mal o ranking saiu e os gestores já se reuniram para avaliar o que podem melhorar. Faz parte dos princípios da empresa, ouvir o que os funcionários têm a dizer. Cada um deles ele é chamado para avaliar a sua atividade, como é que eu estou indo na minha atividade, nos meus objetivos. Como é que a atividade é onde eu trabalho, ela está indo e o que eu posso fazer, que ações eu posso fazer para melhorar. E aí cada colaborador ele vai se desenvolvendo também. Além disso, vários funcionários participam das ações para promover o bem-estar dos colegas. No ano passado, a Roberta organizou uma festa de dia das crianças para os filhos dos funcionários. Foi um sábado, que geralmente sábado ninguém quer estar na empresa, quer estar na hora de lazer em casa, mas a gente reuniu um grande número de colaboradores. E a gente trabalha mais feliz e a gente tem não só colegas, né? A gente acaba tornando amigos desses colegas também. A carga tributária que cada brasileiro paga sobre produção e consumo é alta. Faz parte da rotina. Por isso, pouca gente tem o hábito de conferir quanto acaba pagando de imposto. Dificilmente. Não olho, mas sei que tem bastante. É tanto o imposto que a gente paga, que a gente não vê ações de fato dos nossos políticos. Não tenho ideia de quanto está de imposto embutido. A alta sonegação fiscal por parte de grandes empresas é a maior crítica relacionada ao sonegômetro. São mais de 300 bilhões de impostos sonegados no país desde o início do ano. O cidadão que recebe pouco compromete todo o seu salário com bens de necessidade e eles são altamente tributados, ao passo em que nos países envolvidos a tributação incide sobretudo sobre a renda e sobre o patrimônio, havendo uma progressividade real no imposto sobre a renda, o que não ocorre no Brasil. Nós temos denunciado que esse grande sonegador, esse grande devedor, ele traz um enorme prejuízo também para os pequenos empresários, para o pequeno empreendedor, porque sofre uma severa concorrência desleal. Abaixo dos números do sonegômetro está o valor da sonegação do ICMS no Rio Grande do Sul. De acordo com a FOSF, Sindicato dos Técnicos Tributários, de janeiro a abril deste ano, esse valor era superior a 2 bilhões. Agora, como a gente pode ver, ele já ultrapassa os 4 bilhões e 500 milhões de reais. Porque por trás da corrupção está a sonegação, 100 vezes maior. E o que nutre a corrupção no Brasil, nesse círculo vicioso, é a sonegação fiscal. Junto aos painéis, as notas secam ao lado da máquina de lavar, simbolizando a lavagem de dinheiro. A ação dura todo dia, com a entrega de material para a população. Ação dura todo dia, com a entrega de material para a população. Venha conhecer o restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116 Niterói, Canoas. Reservas pelo telefone 3475 4417. João Carlos veio até a imobiliária à procura de um apartamento adequado ao seu orçamento. O objetivo é diminuir cerca de mil reais do valor que paga atualmente de aluguel. Decidi abrir mão de um apartamento de três dormitórios com vaga de garagem, para um apartamento de dois dormitórios sem vaga de garagem. Então, a situação financeira que eu me encontro, eu acredito que muita gente se encontra. A queda no poder aquisitivo da população influencia diretamente na queda do preço dos aluguéis. Segundo pesquisa do Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, nos últimos 12 meses houve uma redução de 4,68% nos preços médios de aluguéis em Porto Alegre. Nós temos muitos desempregados, a renda das pessoas diminuiu e o nível de negócios em geral também reduziu. E isso tudo afeta todos os negócios, inclusive a alocação. A grande oferta de imóveis é também responsável pela queda nos preços. Com o boom imobiliário, que ocorreu até 2015, muitos investidores adquiriram imóveis para alugar ou revender. Mas a demanda para alocação continua a mesma. Na hora de definir um valor, o proprietário precisa levar em consideração a concorrência e os requisitos impostos pelas imobiliárias. Hoje, por exemplo, o locador que tem um imóvel sendo administrado por uma imobiliária, a imobiliária tem uma série de requisitos que devem ser preenchidos pelo futuro locatário. Ou seja, ou é através de seguro fiança ou fiador. E isso muitas vezes pode ser uma barreira para que tu consiga alocar o imóvel de forma mais rápida. Nesta imobiliária, a oferta cresceu nos últimos meses. Hoje, conta com 400 imóveis cadastrados para alocação. E os preços diminuíram. Em geral, a gente estima algo em torno de 5%. Mas em alguns casos, em imóveis residenciais, tu chega a 15%. Por exemplo, de apartamentos de dois dormitórios. E se tu for analisar a questão de imóveis não residenciais, mais especificamente salas comerciais, em algumas situações, tu chega a ter uma redução de 40% no valor de aluguel. Para o locatário, a hora é de negociar. E aproveitar o período de maior oferta para buscar o melhor imóvel. Vento forte destelha uma escola e uma granja de suínos de Putinga, no Vale do Taquari. O mau tempo atingiu a cidade ontem à noite. O levantamento de danos está sendo feito pela Defesa Civil. Técnicos do órgão também distribuíram lonas e telhas na fronteira oeste, onde mais de 300 casas foram danificadas pelo granizo, que caiu na noite de segunda em Lavras do Sul e Caçapava do Sul. Este carro teve a lataria amassada pelas pedras de gelo. A palestra para os empresários, Giovanni Feltz, lembrou a origem do déficit do Estado e afirmou que dos últimos 45 anos, em 38, os governadores gastaram mais do que arrecadaram. Ele disse estar tranquilo sobre o pedido de inspeção nas contas feito por três partidos da oposição ao Tribunal de Contas do Estado. PT, PCdoB e PSOL querem saber se as finanças justificam o parcelamento dos salários. Nós ficamos felizes por isso, porque necessariamente vai trazer luz para a impossibilidade material de fazer frente ao pagamento dos servidores. E ninguém haveria de ser tamanhamente malvado, ruim, malévolo, ao ponto de ter dinheiro em caixa e não pagar os seus compromissos, em especial o pagamento da folha de pagamento dos servidores públicos. O secretário admitiu que a pressão dos governadores do Norte e Nordeste pode atrasar a aprovação do projeto de renegociação das dívidas dos estados, que ainda precisa ser votado no Senado. Ele embarcou hoje para Brasília para tentar a liberação de mais recursos, inclusive para garantir o pagamento do 13º salário dos servidores em novembro. Além de pedir o ressarcimento por melhorias que foram feitas nas estradas federais no Rio Grande do Sul na década de 80, desta vez o Estado também vai cobrar da União terras que foram usadas para assentamentos da reforma agrária e em reservas indígenas e quilombolas. A negociação aconteceu no governo de Fernando Henrique e de Olívio Dutra. E segundo o secretário da Fazenda, esta dívida não foi paga. Segundo Feltz, o governador petista assinou a quitação da dívida, mas um estudo técnico concluiu que ela pode ser cobrada. Há uma certa dificuldade de compreensão ou há possibilidade ou margem de nós avaliarmos diferente essa quitação. Se você for mais rigoroso, deu a quitação na plenitude, na totalidade. Se você olhar de forma mais benevolente, quer me parecer que ainda existe espaço para que não tenha havido uma quitação na sua totalidade. E em não havendo essa quitação na plenitude, na totalidade, seguramente o Rio Grande do Sul teria muito a ser ressarcido. O secretário não quis adiantar o ponto de corte para o parcelamento de salários dos servidores estaduais da Folha de Agosto, mas adiantou que na segunda quinzena de julho, houve aumento nas receitas do ICMS, dos depósitos judiciais e dos repasses federais. Policiais militares aprovados no último concurso serão convocados. A autorização foi aprovada hoje pelo governo do estado. São 530 PMs, 106 vão integrar o quadro do Corpo de Bombeiros. Antes de iniciarem o trabalho, todos passarão por treinamento. A contratação faz parte do Plano Estadual de Segurança, que prevê ainda a convocação de mais 1.300 brigadianos. Outra medida foi a prorrogação do concurso da Polícia Militar por mais dois anos. O primeiro resultado da missão da Comitiva Gaúcha na Argentina é a criação de um grupo de trabalho para fortalecer a participação do Rio Grande do Sul no mercado mundial de alimentos. Os ministros da Agricultura do Brasil, Blairo Maggi, e da Argentina, Ricardo Burjaili, devem se encontrar em solo gaúcho durante a Expo Inter. Sem recuperação econômica, nós vamos ter muitas dificuldades. Se trabalharmos juntos, mais facilmente venceremos essa questão. Nós também viemos aqui para marcar uma posição que desejamos um Mercosul fortalecido, ativo e capaz de unificar a todos os interesses econômicos, inclusive em relação ao mercado exterior. Outro resultado apontado é a realização de um seminário de inovação produtiva entre a Argentina e Rio Grande do Sul, que deve ocorrer em Porto Alegre ainda este ano. O intercâmbio entre universidades também deve ser fortalecido. Governo gaúcho anuncia repasse de R$ 182 milhões para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria da Saúde, R$ 122 milhões são recursos do Tesouro do Estado e outros R$ 60 milhões repasses federais. O pagamento referente a julho inclui cerca de R$ 20 milhões da dívida do Piratini com as instituições. Na área de 2 mil metros quadrados, o espaço tem capacidade para realizar 1.700 consultas e 280 cirurgias por mês em cães, gatos e animais silvestres. Nós vamos realizar aqui consultas nas mais diversas áreas da medicina veterinária, vacinas, nós vamos ter um centro de diagnóstico por imagem e um centro de diagnóstico laboratorial, fisioterapia e reabilitação, nutrição animal, etologia animal, quimioterapia, além de cirurgias de pequenos animais, cães, gatos e animais silvestres. O centro veterinário também será destinado para aulas práticas e pesquisa dos alunos do curso de veterinária. Vai colocar em prática o que a gente vê na sala de aula, então é alinhar a teoria com a prática, ter essa rotina de ambiente hospitalar. Os procedimentos serão cobrados, mas ações comunitárias dos estudantes farão atendimentos gratuitos para moradores carentes do entorno. A Uniriter vai realizar diversos projetos de extensão focados na comunidade mais carente. Um exemplo disso é uma disciplina que nós já temos rodando na medicina veterinária aqui, que é o PIC, que é o Programa Interdisciplinário Comunitário, que já está mapeando os animais do entorno, quais são as principais doenças que afetam esses animais. Além deste centro, Porto Alegre tem um hospital de clínicas veterinária da URGS, no Campus Agronomia, que oferece atendimento com custo acessível. Em dezembro, deve ser inaugurado, na Lomba do Pinheiro, o primeiro hospital público veterinário da capital. Onde antes havia resíduos que podiam ser reciclados, agora só há lixo. Um amontoado retorcido de plástico, ferro e vidro, que já não garante o sustento dos catadores. São seis homens e 17 mulheres, quase todas elas responsáveis pelo sustento da família. A gente ficou desesperada, né, porque me avisaram na hora e a gente veio, estava tudo queimado, a gente se desesperou. Uma chorava porque como é que ia comprar o gás. Eu chorava, como é que eu vou pagar minhas contas. Os trabalhadores dizem que o incêndio foi um ato de vingança por causa de uma briga entre um catador e uma gangue vizinha. Além de destruir o material que serviria para uma semana de trabalho, as mesas e mais de 60 bombonas foram destruídas. A prensa para fazer os fardos não funciona porque a fiação elétrica estragou. Nós perdemos os dois caminhões que a gente tinha ganhado de reciclagem, que era para a semana. Nossas mesas, nossas bombonas, a fiação das prensas, que tem um pouquinho, que para nós prensar não vai dar. O departamento de limpeza urbana vistoriou o local e fez a limpeza do galpão e garante que os resíduos vão voltar a ser entregues. As recicladoras dizem que é possível voltar a trabalhar e pedem ajuda. A telha, cimento, tijolo, essas coisas, doações, tudo que vem está bom para nós. A polícia civil investiga o fato. Uma perícia preliminar constatou que o incêndio foi criminoso. E a crise? Não importa a região. Se o assunto é emprego, os números não são mesmo animadores. Só no Rio Grande do Sul, a população desocupada cresceu 51% no segundo trimestre de 2016, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o Estado apresenta hoje a maior taxa de desemprego da região sul. São quase 9%. Em 2015, o índice não chegava a 6%. E em tempos de vacas magras, o desemprego cai como uma bomba nas famílias brasileiras. A desocupação sofre pressão por dois lados. Então, se nós usarmos, por exemplo, a família como exemplo, se o responsável pela família perde o emprego e diminui a renda da família, por um lado ele também volta para o mercado de trabalho para buscar uma colocação. E provavelmente outros membros da família que não estavam trabalhando vão entrar no mercado de trabalho para melhorar a renda da família. Porto Alegre foi a única cidade da região metropolitana que manteve a taxa de desocupação em relação ao primeiro trimestre, 8,7%. A secretária do Trabalho e Emprego da capital explica que o número reflete uma busca intensa por trabalho nos últimos meses. Para cada 200 vagas ofertadas pelo CINE, são até mil candidatos. A maioria busca um salário de no mínimo mil reais, mas quase 40% não completaram o ensino médio. A formação, a qualificação, terminar o ensino médio, que é importante hoje, temos vagas bem competitivas, e também buscar outras áreas na parte de qualificação. Trabalhar com computação, Word, Excel, isso é muito importante hoje. E uma boa elaboração do currículo também faz parte. Dos setores pesquisados, apenas a construção civil mostrou tendência de crescimento para os próximos meses. O avanço, no entanto, tende a ser pequeno e gradativo. Mas outro fator também tem chamado a atenção para a construção civil. Em apenas seis meses, os salários do setor já diminuíram em quase 200 reais. Para os especialistas, o motivo é claro, tem sobrado mão de obra. Alexandre, por exemplo, foi encaminhado pelo CINE para uma entrevista num canteiro de obras. Ele tem anos de experiência na indústria, mas há um mês desempregado, tem topado qualquer negócio. A pessoa, como está parada, ela tem que pegar para não ficar parada. Então, a alternativa é a construção civil. O salário não é como eu estava de operador de máquina, mas já agrada o salário. Vagas de emprego no consulado americano em Porto Alegre. A Embaixada dos Estados Unidos anunciou a abertura de uma seleção para 19 cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de 45 mil a 115 mil reais por ano. A maioria das vagas exige nível fluente em inglês. Os interessados devem se candidatar até o dia 26 de agosto pelo site. A previsão é de que o consulado americano na capital seja inaugurado no início de 2017. Legenda Adriana Zanotto